rapaziada eu tava pensando aqui eu vejo que muita gente não tem condições para comprar o gelito aos prêmios que eu vi muita gente lá no grupo e bem assim o que é traz um vídeo de como você colocou seu joelito aos prêmios só que tem um método sim para colocar o gelito aos prêmios sem pagar nada né só que você tem que usar uns módulos e tem que usar outro aplicativo então eu resolvi comprar o gelito aos prêmios e eu tenho aqui eu tava vendendo aqui por um real só que o que que pega rapaziada eu vejo que muita gente não tem um real né foda isso aí mas eu vou disponibilizar para vocês rapaziada aqui do gelito aos prêmios vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês baixarem não precisar nenhum app beleza rapaziada salve salve rapaziada e o que está na voz como sempre o gostoso rapaziada no vídeo de hoje como eu via falar do outro para vocês quer trazer um vídeo de como vocês vão deixar sua mira gostosinha no azeite e vou explicar o porquê a mira fica pinando desse jeito aí que muitas pessoas ficam reclamando e o que meu deus do céu minha mira fica pinando igual um canguru só que muitos youtubers nem vou falar assim eu não tô farpando ninguém rapaziada só tô falando para vocês aqui que muitos falam bem assim ah mas deve ser queda de fps sim pode ser queda de fps porém não sabe o real motivo da minha minha filha fica pinando muito nem porque muitos falam bem assim ah mas é quando só falar esquenta sim tem uns que tá certo quando falar esquenta rapaziada é meio que os seus processador fica dropando então mesmo que você use algum aplicativo de deixar os coloque no máximo ele vai baixar porque vai sofrer termotrottling e para tirar o termotrottling você tem que ter root rapaziada para remover então como eu havia falado ontem no vídeo que ia trazer um arquivo para vocês tirar o termotrottling não digo que vai funcionar em todos os aparelhos mas eu sei mesmo que vai funcionar na motorola porque a motorola motorola ele é android puro não tem essas putaria de samsung que tem a unify então eu digo que não vai funcionar em todos os aparelhos no meu mesmo não funciona porque o método de tirar o termotrottling do meu aparelho é diferente eu já fiz esse vídeo tá aí no canal qualquer coisa vou deixar na descrição do vídeo caso vocês tenha um celular samsung como eu falei para vocês na samsung é mais fácil tirar o termotrottling do que nas outras marcas eu digo que na motorola é muito fácil porque é um arquivo dentro da do vendor né que você mexe lá nas pastas lá no vendo se você for especialista já que já sabe de tudo já já sabe entrar no twrp dá para pagar por lá nem o termotrottling porque tem um arquivo que se chama termo é alguma coisa assim né que você apaga esse arquivo e o seu processador fica sem limite de temperatura então com esse arquivo que eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês baixarem né ele meio que ele bloqueia esse arquivo fica zero lá então o arquivo não vai funcionar mais aí tipo vai ficar sem termotrottling lembrando rapaziada que se você for jogar um jogo pesado seu celular vai esquentar para caralho porque como seu celular vai ficar sem limite meio que não vai ter mais como você ajustar tipo ajustar automaticamente né a as frequências aqui ficar no filho vai ficar dropando né vai ficar sempre naquela frequência mas como eu havia falado para vocês vou deixar outro aplicativo que se chama fkm que ele vai ajustar a sua gpu e cpu para caso você eu quero jogar com tudo no talo sem a mira apinar porque assim rapaziada você tem que deixar seu processador no talo para poder você jogar usar seu aparelho 100% mas eu digo uma coisa que eu sei que muitas pessoas vão falar bem assim ah mas eu que eu coloquei isso e não resolveu nada ou como eu falei para vocês a fazer não vai fazer milagres tá mas vai ajudar para caralho eu só para quem tem rote né para quem não tem outro e usa o que é busto né que ajuda bastante também quando não tinha rote eu usava o que é busto e me ajudava muito agora não tem comparação com os aplicativos com rote né porque tem vários aplicativos para você fazer muitas modificações para você tem um várias sensibilidades vários jeito você tirar é o leg do seu aparelho tá então é muito bom ter rote no aparelho tem muita gente que né rote é ruim rote estraga o celular mano eu uso rote faz mais de sete anos nunca estraguei meus aparelhos isso é só caos das pessoas que falam merda acho que bota medo né outra coisa também rapaziada que eu tava vendo aqui né tem muita gente que tem celular fraco e como eu falei para vocês rapazes se vocês tem um celular fraco e seu celular não crava nos 60 fps fica pelo menos nos 50 fps mano se você tem uma mira que não fique pinando joga no 30 fps porque o jogo parece que ele é bugado se seu jogo ficar a 50 fps sua mira vai ficar pinando entendeu então é parece que a regra desse jogo para você ter uma mira que não fique pinando é 30 60 90 120 né então se você não tiver não tiver nessa regra seu jogo vai ficar pinando porque eu já testei já mandei lá no grupo para vocês que tá lá no grupo viu lá né quem se lembra lá vai comentar nos comentários aí que eu fiz esse teste coloquei o meu jogar 50 fps e minha mira começou a pinar quando eu coloco a 30 para de pinar quando eu coloco a 60 para de pinar então é eu acho que é uma regra desse jogo é um burro e não sei a verdade né lembrando rapaziada que a instalação é fácil né instalação é muito simples é só vocês entrarem no magisk né vai módulos aperta aqui nesse quadradinho né aí vai aqui tá aqui rapaziada vou até marcar para vocês aqui para vocês verem qual é o módulo que eu vou deixar aqui esse módulo aqui e aí vocês vão e flecha né é muito simples muito fácil eu já tenho aqui já instalado no meu né já não é ficar aí rapaziada vocês entram nele vai aqui em cpu e aí vocês vão marcar todas as opções e vão deixar os cloques tudo no máximo rapaziada né deixa aqui em performance bota aqui no máximo aqui no máximo lembrando tem que marcar essas opções um rapaziada deixa aqui performance e pronto ele vai trabalhar tudo no máximo e é dessa forma que eu deixo que minha mira rapaziada não fica pinando não fica pulando na cabeça por isso que muitas pessoas ficam me perguntando porque meu jogo roda liso então é isso que eu faço tá rapaziada desativo termotrote deixo as frequências tudo no máximo para poder ter uma maior otimização e usar 100% do aparelho porque mano meu celular é bom e sem root eu não tava usando 100% do meu aparelho por isso que muitas pessoas reclamam ai o que eu tenho um celular bom só que minha mira pina demais mas é isso rapaziada espero que vocês gostaram do vídeo não se esqueça de deixar o like tamo junto é nóis os mito fui